Onde eu tô? Tá numa casa funerária. Você morreu. Foi um acidente de carro. Bateu num caminhão carregado de tubos de metal. Eu não morri. Sua morte foi atestada há oito horas. Não tem mais sangue circulando pelo seu corpo. Seus neurônios estão morrendo aos poucos. Seu corpo já está em decomposição. Eu não tô morta. Essa é sua certidão de óbito. Causa da morte? Politraumatismo. Hora do óbito? Oito horas e vinte e três minutos. Você já chegou aqui morta? O plantonista assinou bem aqui, às nove e quarenta e cinco de ontem. Eu sinto muito. Por que eu não tô conseguindo me movimentar? O que que tá acontecendo? Não me toca. Por que você tá me tocando? Não me toca. Eu tô preparando o seu corpo. Você tem que tá linda pro seu funeral. Mas eu não tô morta. Todos vocês dizem a mesma coisa. Talvez seja melhor você descansar agora. O que que tá acontecendo? Não é possível. Eu não posso estar morta. Isso deve ser um pesadelo. Não. Eu não posso estar morta. 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 Obrigado.